Konnichiwa! 2020 será o ano da Olimpíada de Tóquio! Mas você sabia que algumas competições vão acontecer em outras cidades? Neste vídeo, vou contar um pouco sobre essas outras cidades, que também será palco de muitas emoções! Assim, se você pretende ir para o Japão aproveitando o embalo da Olimpíada, pode colocá-las também no seu roteiro. Mas, antes de começar, já vou deixar uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Qual o esporte que você mais gosta de assistir nos Jogos Olímpicos? Se quiser, espere até o fim do vídeo para comentar em japonês, porque vamos falar de várias modalidades! Ichi, Kyôho, que é a maratona atlética. E Marazón, que é a maratona. Em 2020, os atletas vão correr na cidade de Sapporo, província de Hokkaido, que é uma ilha do norte do Japão. Uma curiosidade. Essa não era a primeira opção. A maratona ia acontecer na cidade de Tóquio mesmo. Mas, por causa da temperatura elevada do verão de Tóquio, ficaria muito quente e abafado para os atletas correrem 42 quilômetros. Então, os organizadores do evento mudaram para Hokkaido, que por estar no norte do Japão, tem temperaturas mais amenas. Para chegar de Tóquio a Hokkaido, você pode ir de avião, que demora uma hora e meia. Ou de Shinkansen, ou trem bala, que demora quatro horas. Ah, chegando em Hokkaido, não deixe de experimentar os frutos do mar, hein? Ni, Yaku, beisebol. Sabia que o beisebol é um dos esportes mais populares do Japão? Pois é, essa curiosidade vale um like, hein? Durante a Olimpíada de 2020, as partidas de beisebol acontecerão no estádio de Azuma, na província de Fukushima, e no estádio de Yokohama, na província de Kanagawa. De Tóquio até Fukushima, com Shinkansen, demora uma hora e vinte minutos. De estação de Fukushima, você pode pegar um ônibus até o estádio, que demora cerca de 30 minutos. Já Yokohama está ao lado de Tóquio, e dá para chegar no estádio de trem. Tem três estações próximas. Kannai, Ishikawa-chou, e Nihon-o-dori. 3. Saka, futebol. Um total de cinco províncias serão palco de jogos de futebol. Como sei que os brasileiros adoram futebol, já te aviso para anotar e programar sua viagem para ver as partidas. Agora, se você não quer se deslocar muito, não se preocupe. Eu citei só esses três esportes que vão acontecer longe de Tóquio, mas a maioria da competição será lá mesmo, ou muito perto. Então, dependendo do que você quer ver, precisará se programar para se locomover com antecedência. Mesmo que o Japão seja um país pequeno, ok? Fique atento! Para quem vai viajar ao Japão, espero que aproveite ao máximo a sua estadia. Já quem fica torcendo no Brasil como eu, fica mais interessante ainda acompanhar quando você sabe onde vai ser o jogo do seu esporte favorito, né? Se você pretende ir para o Japão, acompanhar as Olimpíadas, não deixe de conhecer nosso curso rápido de japonês para falar e ser compreendido em dois meses. O link está na descrição. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like. Também aproveite para se inscrever no canal 1, 2, 3 japonês. Aqui a gente sempre traz curiosidades sobre o Japão e aulas gratuitas de japonês. Então, nos vemos conselho no vídeo. Beijos, até amanhã! Tchau, tchau! Tchau! Tchau!